Se não tá perdoa a mim Não tem de ficar Fingir que me ama A vida é assim Tão simples e puro Pra que complicar? Eu acho que a gente Não tem mais pra dizer Meu bem tá na hora Da gente se esquecer Do outro Do outro Do outro Da gente se esquecer Nos te cura pra nós Perita aberta Futuro incerto Destino falou Vamos deixar de sentar Desenhar linhas retas Assuntos sem solução Cicatrizes no coração Cicatrizes no coração Pedaços da alma no chão Então Eu acho Que a gente Não tem mais pra dizer Meu bem tá na hora Da gente se esquecer Um do outro E um do outro Um do outro Um do outro Do outro Um do outro Um do outro Um do outro Da gente se esquecer Eu acho que a gente não tem mais pra dizer Meu bem tá na hora da gente se esquecer Eu acho que a gente não tem mais pra dizer Meu bem tá na hora da gente se esquecer Do, 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 da gente se esquecer Vamos deixar o tempo rolar O sol nasce sempre pra te iluminar Vamos deixar o tempo rolar O sol nasce sempre pra te iluminar Vamos deixar o tempo rolar O sol nasce sempre pra te iluminar Vamos deixar o tempo rolar